Olá turminha, você que acompanha o canal, o Repórter Caneir, vamos aqui, você que não é inscrito, se inscreva no meu canal Nesse momento estou aqui no seito e vou tomar aquele cafezinho reforçado com bolo de massa pulpa, viu? Esse é o café aqui no campo, ó Um bolinho, um bolinho, um bolinho de massa pulpa e um cafezinho Quem gosta, quem gosta, comenta e compartilha e fala com a galera aí se você gosta de bolo de massa pulpa Que você prepara, se você não sabe preparar, se inscreva aqui no canal que em breve uma receita daquele jeito Como preparar bolos, tanto bolo de caco, como bolo com efeitos de aniversário, bolos de massa pulpa Então vai estar aqui no canal receita e a gente preparando para você, telespectadores aqui do canal Repórter Carnaíba e Ivan Vaqueiro Então um abraço para toda a galera boa de Afogada, Engazeira, Solidão, Tabiria, Engazeira, São José do Egito Senhor do Bom Fim, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo Solidão, Novo Pernambuco, Silvestre, Tavares, galera de outros países, aquele abraço E aí E aí E aí